Olá gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Machos hoje e vamos mostrar um pouco pra vocês. Essa loja é maravilhosa, ela tem roupa, tem sapato, tem coisas de casa e eu vou mostrar hoje decoração, tá bom? Vou passar pelas roupas só pra vocês verem e outro dia eu venho pra mostrar as roupas. Bora lá com a gente? Olha, a mãe já tá ali olhando, ó, já. Que lindinha, né? É, tá super na moda essas blusinhas aí, curtinha. Eu achei linda essa saia aqui, ó, que linda ela. A cor dela, né? Muito bonita, eu amo essa cor. Também gostei desse aqui, ó, gente. Que lindo. Olha aqui, ó, deixa eu dar um... Ali, ó, ali é sapato. Tá vendo? Ali é sapato, aqui as roupas. A loja está cheia e ali tem mais roupas. Só que hoje vamos pra decoração, como eu falei. Lembrando que mãe tá com óculos de grau, gente. É que quando vem do lado de fora, né, o óculos fica escuro, a lente dela. Aí ainda não clareou. A gente acabou de entrar na loja. Olha, essa camisa aqui tá bem barata o preço dela, ó. Olha a marca dela, que lindo. Tá 17 dólares. Aí aqui, gente, começa. Outro dia eu vim aqui e eu achei essa loja maravilhosa. Eu acho que eu fiz até uma live. E eu falei, não, eu vou vir gravar pra vocês verem como essa loja é linda. Que lindo. Olha isso. Detalhe. Ele tá R$ 59,99. Não vou poder mostrar tudo, né, mas vamos lá passando. Sei que vocês vão amar. Porque todo mundo gosta de coisa de casa, gosta de saber os valores aqui dos Estados Unidos. Olha esse quadro aqui, pessoal. Eu já vou batendo o olho e já vou lembrando já da minha... Da casa da gente, que vamos se mudar. Aqui é a parte de quadros. Eu quero chegar na parte de coisas de cozinha. Gente, olha isso. Vocês sabem que eu amo madeira, né? Assim, ó. Olha isso. Esse aqui tá R$ 129,00. Mas eu gosto de madeira com branco. Tipo assim, com algum detalhe branco. Olha, isso aqui é tipo janelas, tá vendo? Mas é de decoração. Não é pra ser mesmo uma janelinha, né? É só decoração. As pessoas usam muito, gente, essa janelinha aí que eu acabei de mostrar. Aqui é porta-retratos. Eu amo porta-retrato. Na minha casa não tem muito daqui dos Estados Unidos, mas no Brasil tinha. Eu gosto. Olha esse aqui, ó. Que lindo. Eu gosto assim, com pedras, com detalhes. Olha esse espelho aqui. Só olha. Deixa aqui a moça passar. Olha esse aqui, ó. Que lindo. Muito bonito, né? Gente, aproveita o espelho aqui. Quem lembra dessa bota? Essa bota aqui eu encontrei ela no lixo das lojas. E tô usando, ó, pessoal. Bem bonita. E ali tá os espelhos grandes. Não vou lá porque tem gente... Tem gente lá, pessoal. E aqui tá os... Gente, a loja tá cheia. Olha essas poltronas aqui. Que linda. Eu compraria. Olha, bem moderna. Tá 159 dólares. É bem chique essa loja. E aqui, gente, é decoração. Já começam as decorações. Aqui tá a sessão de Páscoa, que já estamos chegando, né? É a Páscoa. Olha isso que fofo. Vamos ver quanto que é. 16,99. Olha isso aqui, gente. Que bonitinho. 16,99. E vai indo. Tem muitas coisinhas. Olha isso aqui. Que lindo. A mãe com dois filhinhos. 24,99. E aqui, gente, é coisa de cozinha. Olha, ali tem as panelas. Eu vou esperar essa mulher sair pra mim lá nas panelas. Enquanto isso, eu vou mostrando por aqui. Aqui tem esses detalhes aqui. Olha aqui. Que legal isso aqui, ó. Você coloca na mesa pra servir alguma coisa. Vamos ver quanto é que tá. Essa daqui tá 24,99. Aqui tem coelhos. Gente, é onde eu vou, tem gente. E aqui é a sessão também de Páscoa aqui. Tipo pano de prato, ó. Pra você comprar, pra decorar lá no fogão. É isso aqui pra você colocar na porta. Olha que lindo. Tá vendo? Aqui vai ser a sessão de Páscoa. Tem almofadas, ó. Olha que linda essa aqui, ó. Olha essa, gente. Que maravilhosa, né? Tudo muito delicado. Muito bonito. Olha esse aqui dos coelhinhos. Tem várias. Olha essa aqui, ó. Essa eu achei bem bonita. E agora deixa eu ver se... Na sessão das panelas... Tem... Tem gente. Olha, não tem. Gente, essa sessão aqui eu amo. Porque eu acho muito linda esse jogo de panela aqui, ó. Esse, esse... É... Eu até tenho uma que eu encontrei no lixo das lojas. Mas olha esse estilo, assim, ó. Branquinha. Que linda. Essa daqui tá R$12,99. Parece um papeiro, né? De criança. Quem é do tempo de papeiro? Olha, gente. Essa daqui tá linda. E ela é bem pesada. Olha que dá pra fazer o jogo dessa. E ela só tá R$19,99. Eu não acho, gente. O bom é que você pode montar o seu jogo. Comprar quantas peças você quiser. E eu não acho caro. Olha, aqui tá as frigideiras. Tá vendo? Deixa eu ver quanto é que é ela. Essa daqui tá... Essa daqui tá R$16,99. O preço tá ótimo. Tem a frigideira assim, ó. Dessa cor. Aí você escolhe, gente. Escolhe a cor, gente. Você quer rosa, verdinha. E você vai montando o seu kit. Se você quer de inox. Ela preta. Essa daqui, ó. Verdinha. Tem a panela dela. Tô procurando aqui. Aqui eu vi. É meio branca, né? Até parece com aquela branquinha que eu mostrei. Olha essa cor aqui que linda. Vamos ver quanto é que tá. Essa é bem funda. Essa daqui tá R$14,99, gente. O preço tá ótimo. Essas daqui são as de inox. Não é caro, ó. Deixa eu mostrar uma pra vocês. Essa é pequenininha mesmo, ó. Pesada. Material de qualidade. Olha quanto é que ela tá, gente. Ó. R$20,00. Não tá caro. Essa daqui tem de R$14,99. Essa maiorzinha. Esse é o preço aqui. Deixa eu ver. Olha. R$29,99. E tem esse modelo aqui, ó. Que eu tenho dela preta. Tá vendo? Tem ela assim. Essa cor é linda, né, gente? Azul. Eu gostei. E ela é nova, tá? Essa cor aqui. Porque não tinha dela antes. Daquela outra que eu tava mostrando lá. Cinza, rosinha. Sempre eu vi dela. Mas essa cor não. E o material dela é ótimo. Ela é bem pesada. Olha, gente. Aqui é tudo coisas de casa. Olha. Pra você bater o alho, né? É pilão. R$7,99. Gente, tem hora que as palavras somem. Quando você tá gravando assim, dá um branco. O jogo aqui de... Pra guardar condimentos, né? Não. Esse aqui já é maior. Esse aqui já é pra guardar arroz, macarrão. O que você quiser. Não é aquele pequenininho, não. E tem esse aqui, ó. Que eu achei bem lindo. Tem as gavetas, ó. Pra você guardar coisa dentro. Três. E os potes. Açúcar, café e chá. Lindo. Bem bonito. E eu ia entrar aqui nessa sessão. Mas tem gente, tá vendo? Olha aí, gente. Que chique. Muita coisa delicada. Vinte e nove dólares. Olha, pessoal. Esse aqui... Deixa eu botar esse aqui pra não cair. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é de guardapão. Ó. As pessoas aqui usam muito. Eu não sei se no Brasil já tem. Pelo menos quando eu saí daí, na minha região, não tinha. Pra guardapão. Que legal, ó. Tem bastante espaço. Tem dela quadrada. Tem vários modelos dela. Eu acho bem bonito. Ali tá o kit também, se você quiser comprar pra guardar colher e garfo. Vamos indo. Enquanto tá cheio, a gente vai mostrando outras coisas. Olha aqui. Tudo isso, gente, é decoração de punzinha. Isso aqui sempre eu vejo nas casas. Tem assim, desse material. Tem de madeira. Vamos ver quanto é que tá esse. Esse aqui tá R$ 7,99. Aqui coloca colher, garfo, faca. Olha o de madeira aqui, ó. Aí tem ele pintado de branco. Olha, tem essas aqui pra você colocar coisas na mesa se você quer um estilo mais rústico pra servir alguém, a sua família. Eu tenho dele que eu encontrei no storage, em um leilão que a gente deu um lanço uma vez. Isso aqui é legal pra dar de presente. Se você comprar pra sua casa, coloca o copo. Aí é guardado num depósito de madeira. Olha isso aqui, gente. Que lindo. Deixa eu colocar alguma coisa aqui pra servir. E aqui, ó. Olha que lindo esse aqui, gente. Tudo isso, gente, é coisa de cozinha, né? Muita coisa barata. Muita coisa bonita. Essa daqui tá... Ó, R$ 7,99. Esse joguinho. É bom porque economiza já espaço, né? Você coloca sal e pimenta. Ai, que lindo. Olha isso. Foi fabricado em Portugal. R$ 16,00. Nossa. Barato. Olha isso aqui pra colocar leite. R$ 12,99. Pra você colocar um bolo, ó. Vamos ver quanto é que tá essa. R$ 12,99, gente. Barato, né? Olha, essa daqui tá bem diferente. Com esses pontinhos aqui, ó. Essas bolinhas. Também é R$ 12,99. Não tá caro. Tá um preço maravilhoso. Olha isso, gente. Essa travessa. Que linda. Uau. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ela é bem pesada. Se eu consigo ver o preço aqui. O preço tá saindo do lugar. Não dá pra ver, gente. Não dá pra ver. Deixa eu ver se eu encontro outra. Ela tá bem pesada. Mas tem essa aqui, ó. Menor. Vamos ter uma ideia de quanto que é. Deixa eu olhar aqui atrás. Olha, essa daqui tá R$ 14,99. Ela é trabalhada, tá vendo? Então, aqui ela vai ser uns R$ 20,00. Mais ou menos. Esse aqui, ó. Tá R$ 5,99. Pra você servir alguma coisa. Olha esse conjunto aqui, ó. Que lindo. Chá, café e açúcar. Três peças. Por R$ 12,99. Lindo. Pra você dar um presente. Olha que lindo. Pra você colocar uma vela. R$ 9,99. E muita coisa linda. Aqui já tá os vasos. Pra sala. Decorar a sala. Olha que peça maravilhosa essa. Ai, eu amo. Essa daqui tá R$ 24,99. E aqui tem outra peça daquela. Só que é dois andares, ó. Que linda. Pena que o preço tá aqui. Não dá pra virar ela. Faz medo quebrar. Olha, gente. E aqui fica a lixeira. Lá na frente tem edredom, toalhas. Tá vendo? E ali roupas. Aqui já é uma seção masculina de roupa, ó. De sapato, boné. Olha isso aqui. Que lindo. Uau. Olha isso, gente. Acho que eu vou ficar nessa loja. Você for levar tudo que você gosta, você deixa o seu dinheiro aqui, gente. Olha isso aqui, que linda essa peça. Ela tá R$ 39,99. Isso aqui eu amo essas peças. Maravilhoso. Lindo. Gente, já vou aproveitar e pedir pra vocês deixar aí o seu like, comentar se você tá gostando desse vídeo. Se você gostou e quiser conhecer essa loja na seção de roupa, sapato, eu volto aqui e gravo pra você. Deixa aí nos comentários, tá bom? Olha, gente. Essa é a seção de vasilhas, assim, olha. Essa daqui é de inox. Ela tem seis peças, tá vendo? Vem com a tampa e olha como o preço é maravilhoso, ó. R$ 24,99. E é pesado e embaixo é borracha, tá vendo, ó. Tem uma proteção. Não é caro, gente. As coisas são de qualidade. Tem, assim, ó, os potes pra você dar de presente ou comprar pra sua casa. Olha que legal. R$ 5,99, gente. É muito barato e as coisas são lindas. Olha, eu tenho isso aqui. É uma peneira. Eu gosto de peneirar tapioca nela, quando vai fazer na panela. Ele é R$ 4,99, ó. Deixa eu virar aqui. Cadê? Ó, R$ 4,99, olha como que é dentro. Tá vendo? Aí você coloca aqui a massa e já vai na frigideira, ó. Bem prático isso aqui. Olha, outro negócio de colocar pão. Esse aqui é verde. E aqui, gente, são flu-flu, medidores. Tá vendo? Espátulas. Olha esses potes aqui, que bonito. Pra você guardar coisas dentro, pra organizar. Lindo? R$ 5,99. E aqui tem mais travessas, ó. Olha essa aqui. Essa daqui já é uma cor mais... Um bege, não é um branquinho. E isso aqui pra você fazer uma torta. Aqueles tortas pequenininhos. R$ 4,99. Bem legal. E aqui tem garrafas. O que é que... Olha isso aqui. Deixa eu ver o que é que é isso aqui. Olha, gente, que legal. Vem oito peças. O material é ótimo. É de plástico esse. Não é inox. Mas o material é de qualidade. Tem várias cores dele, ó. Tem o azul, o verdinho. Tem ali o cinza, vermelho. Tem várias cores. Olha aqui as garrafas de... Térmicas. Pra você colocar tanto café como água. Aqui, gente, é pra quem gosta de coisas do mar. Pra se decorar. Tem casas que a gente limpa. Que é tudo decorado com isso aqui, ó. Nos banheiros, na sala. Alguém esqueceu a panela aqui? Olha que lindo. É muita coisa bonita. A palavra pra essa loja aqui é que ela é bonita. Tudo dela é bonito, gente. Vocês concordam comigo? Onde você vai só tem coisa bonita? Cheguei. Consegui chegar na sessão que eu tanto queria. Sempre tinha gente. Gente, aqui é a sessão de decoração, né? Como eu já falei pra vocês. Que eu tava querendo entrar aqui. Olha isso aqui, gente. Que lindo. Olha, tá R$12,99 essa bola. Você coloca ela numa mesa no centro. Olha essa aqui, ó. R$12,99. Olha isso, gente. Que perfeito. Pra você colocar uma vela. R$7,99. As coisas são muito bonitas e baratas. Olha isso aqui, ó. Uma folha. Tá vendo? Dá pra você colocar ela numa mesa de jantar. Com algumas coisas. Olha isso aqui, que legal. Uma pedra. Lindo. Olha, gente. É uma coisa mais linda que a outra. Olha isso aqui, que legal. Pra você colocar na sala. Essas bandejas aqui, ó. Tem até de madeira. Olha aqueles vasos lá. É um mais lindo que o outro. E esse aqui, que diferente. Nossa, aqui já é a cor branca. Olha esse leão aqui, que legal. Coroa dourada. Tem bastante coisa. Olha, isso aqui é de Páscoa. As pessoas vão pegando as coisas e vão deixando no caminho. Olha isso aqui, gente. Esse aqui se usa muito aqui, ó. Esse aqui é redondo. Tem ele ali quadrado. Esse aqui tá R$39,99. Pra você colocar em uma parte assim da parede. Aqui tem uma sugestão, ó. Tá vendo? Olha, esse aqui tá na promoção. Tá R$11,99. Olha esse aqui, bonitinho. Um pássaro. Olha isso, gente. Ui. Olha isso aqui. Que legal. Tem até o balanço ali, ó. É muita coisa. Olha isso. Ai, que coisa chique. Amei isso aqui. Olha, pra você guardar joias. R$29,99. Bem delicado. Olha, esse aqui tá R$7,99. Tá na promoção. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A mãe tá ali na sessão de roupa. Eu vou encontrar com ela agora. Hoje eu não vou levar nada, como eu falei pra vocês. A não ser alguma roupa que eu vou vir lá. Tá bom? Mas outro dia eu gravo mais aqui pra vocês. A loja está cheia de gente. Não tem como tá gravando. Porque toda sessão tem gente, pessoal. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você deixa aí o seu joinha. Comente, compartilhe. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.